Estamos no município de São Gonçalo do Burguéia. Aqui ao nosso lado está o cidadão Silu. Silu, primeiro nós vamos registrar a nossa satisfação de estar aqui e falar um pouco sobre sua trajetória, sobre sua luta, uma constante, sempre visando o bem-estar social da população e o progresso dessa terra maravilhosa. Como você comenta então, Silu, essa decisão de mais uma vez colocar seu nome à disposição do grupo, do partido, você está filiado ao PSD, e para conduzir os destinos de tão amado município. Como você sintetiza, resume essa sua trajetória política, Silu? Primeiro, boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. Nós fomos convocados, podemos dizer assim, por parte da sociedade de São Gonçalo para tentarmos fazer um trabalho diferente do que está sendo feito no nosso município. São Gonçalo do Burguéia hoje, para quem não sabe, é um município que tem uma arrecadação recorde aqui no sul do estado, um ICMS bem volumoso. No entanto, nos deparamos ainda com muitas dificuldades na área social, saúde, saneamento básico, acesso aos interiores, educação, prática de esportes. Então, o nosso propósito é nos juntarmos a esse povo para a gente, assim, resolver esses problemas que afetam a população de São Gonçalo. Bem, Silu, no seu programa de governo, que certamente já deve estar elaborado, ou está sendo elaborado para o futuro breve, caso eleito, como você comenta os pontos desse programa de governo em saúde, em educação, em ação social, esporte, lazer, turismo, enfim. Como você sintetiza também todo esse programa de trabalho futuro, caso eleito, pela vontade soberana desse povo maravilhoso? Bem, o nosso plano de governo está já pré-elaborado. E a gente contempla esse plano nosso, iniciando pela saúde, né? Nós somos um município que arrecada bastante. No entanto, temos uma carência grande de médicos. Não temos médicos todos os dias, temos médicos duas vezes por semana só. Isso é inadmissível no município que arrecada bem. E aí, nós vemos também a questão do meio ambiente. O Rio Burguer ainda sendo atingido pelos esgotos da cidade, pelo aceroamento que também prejudica o Rio, que agride o Rio. A educação nossa precisa melhorar bastante ainda. Nós temos muitas crianças fora da escola. Nós temos muitas crianças que terminam os estudos aqui, não têm apoio para continuar estudando. Isso também a gente está incluindo no nosso plano de governo. E, logicamente, que também o acesso à infraestrutura é proposto nosso, melhorar as vias de acesso às nossas localidades do interior. Muito bem. Lembrando também ainda, os jovens, sobretudo os jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. E essa também é uma das nossas preocupações, porque a gente tem uma juventude aqui desassistida, nem mesmo a prática de esporte que é incentivada pelo governo municipal. É uma situação que a gente também quer incluir no nosso plano de trabalho. E também dar assistência a esses jovens, para que eles possam se profissionalizar. E capacitar. E capacitar, através de cursos técnicos, que hoje no mercado tem bastante, para que eles possam se inserir no mercado de trabalho. Muito bem. Na questão da assistência social, e aí a gente quer aqui pontuar a questão das nossas mães, mães que também não têm o aparelho de uma creche para acolher os seus filhos, que elas precisam trabalhar, e não têm onde deixar os seus filhos. Isso também é preocupação nossa, e a gente vai focar nessa parte de assistência às mães de São Gonçalves do Rio. Você lembrou aí, com muita propriedade, sobre a arrecadação, sobretudo de ICMS e ISS também, e nós registramos aqui também essa gigantesca parque de energia solar. Já foi feito algum estudo aqui, Silvio, desde a época que você foi prefeito, para ver também a potencialidade dos ventos no tocante a energia eólica? Sim, inclusive tem estudos aí já bem avançados, aqui também no nosso município, da implantação do sistema de energia eólica, porque os ventos aqui são muito fortes mesmo, realmente. E o parque solar hoje, em São Gonçalves, ele contribuiu bastante para o desenvolvimento, ofereceu muitos postos de trabalho, e agora está oferecendo para o município, uma parcela de ICMS considerável, que se bem trabalhada, vai resolver muitos problemas, bem aplicado, vai resolver muitos problemas em São Gonçalves do Rio. Silvio, você está afiliado ao PSD, certamente tem seus contatos com os deputados, os senadores, tanto da esfera estadual, quanto da esfera federal e estadual, das duas esferas de governo. Quais são as suas expectativas de relacionamento com estes parlamentares, caso prefeito? Sim, nós temos um bom convívio já com o deputado Jorge Neto, com o seu pai, que hoje é deputado federal, também com a mãe dele, senadora, Júlio César, deputado, e a senadora é a doutora Jussara, né? Então, nós, inclusive, estamos guardando eles aqui no dia 2, para a nossa conversão. Queremos fazer uma festa grande, aqui, uma festa bonita, com o ponto de São Gonçalves, que está ansioso por esse momento, e que será o pontapé inicial da nossa transformação desse município, de que a gente sonhe com dias melhores para todos os munícipes de São Gonçalves do Burguê. Então, pronto, para esse povo maravilhoso, de modo especial aqui, através do portal imprensa, qual a sua mensagem, justamente para esse futuro ainda melhor? Bem, a minha mensagem para o povo de São Gonçalves do Burguê, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de dias melhores, uma mensagem de melhores condições de vida para todo esse povo, para os jovens, para os adultos, para os velhinhos também. Então, nós temos, nós que somos filhos daqui, que nascemos, que fomos criados aqui em São Gonçalves, que sabemos a dificuldade desse povo, nós que ajudamos na emancipação dessa cidade, nós sonhamos com dias melhores, uma vez que o município está bem assistido financeiramente, então a gente quer contribuir com a experiência que temos na área administrativa, administrativa basicamente, principalmente na administração pública, que já fomos gestores aqui por dois mandatos, de 97 a 2004. Então a gente quer novamente contribuir com esse povo para que São Gonçalves se transforme e seja melhor para toda essa sociedade aqui do nosso município. Obrigado.